O Serra, deixa eu explorar um pouquinho o professor José Serra, o economista José Serra. Deixa eu tentar analisar em primeiro lugar esse primeiro mandato do governo Lula, para a gente poder avaliar. Então, o Lula, quando iniciou o primeiro mandato dele, houve uma conjuntura internacional em que o preço desses produtos, que é as commodities, subiu bastante, a China começou a importar. Uma coisa inusitável. E houve uma entrada de, você disse, 100 bilhões de reais a mais. Por conta, o Brasil ganhou por conta disso 100 bilhões. Muito bem. Onde ele errou? O que ele deveria, se você fosse o Lula? Onde você aplicaria esses 100 bilhões de reais? Investindo. Infraestrutura? O que podia ter sido feito? Investindo em infraestrutura, transportes, armazenagem, portos, abastecimento de energia. Enfim, coisas que aumentariam a produtividade da economia, diminuiriam o custo do Brasil. Está certo? Ao mesmo tempo, procurando dar competitividade para a economia brasileira. Porque hoje é uma competição feroz no mundo. E nós ficamos para trás. Tinha que ter enfatizado exportações. Mas ficou prisioneiro de uma coisa obsoleta do Mercosul. Foi levando na folga. Estrutura portuária. E supervalorizou a moeda brasileira. O que quer dizer isso? É o seguinte. O dólar ficou baratíssimo. Dólar barato. Pode ser que as pessoas achem bom, mas não é bom. Dólar barato significa o seguinte. Fica caro vendê-la fora e o produto de fora é mais barato. Te correu emprego aqui e gera emprego fora. E o Lula foi especialista nisso, fazendo isso gratuitamente. Às vezes você sobrevaloriza a moeda porque você está estabilizando, está fazendo... Por algum outro motivo. Mas o caso foi para consumo. Nós passamos a ser um dos países com a maior exportação de turismo do mundo. Exportação de turistas para o exterior. Governo é uma coisa meio trivial. Tem que começar no primeiro dia. Eu me lembro, por exemplo, do governo Montoro. O Montoro era muito favorito em São Paulo. Eu queria me candidatar a deputado federal. Já tinha tentado em 78, mas a justiça... Eu não tinha direitos políticos. Não pude. E em 82 eu ia me candidatar. O Montoro chegou para mim e falou, não, me ajuda a preparar o governo porque a situação vai estar muito difícil. Não quero que você se candidate. Então eu fiquei um ano preparando, fuçando tudo. Era governo do Maluf, depois do Marim, que o Maluf saiu para ser candidato. A deputado. E aí eu, inclusive, fiz contato com gente do governo, na moita. Para saber como é que estava isso, como é que estava aquilo, etc. Quando nós chegamos, tomamos posse, que na época era 15 de março, Capê, já tinha tudo pronto. Sabia a situação de cada área, todos os decretos, leis, tudo preparado. Em uma semana, já mudou tudo. Por quê? Porque você preparou antes. Certo, claro. Você entende? Quando o Fernando Henrique ganhou a eleição para presidente, no dia 1º de janeiro, nós tínhamos tudo preparado. Você entende? Entra aí o raciocínio lógico do engenheiro. Hein? O raciocínio lógico do engenheiro. Lógico. Não, e que você tem que aprender, você tem que ter humildade para aprender. E tem que ter, além de mais, curiosidade. Eu sou, essencialmente, uma pessoa curiosa também. Eu tenho paixão por aprender algo que eu não sei. Se eu encontro alguém no avião que eu não conheço e fica puxando conversa, aí eu pergunto o que faz e aprendo tudo sobre o que ela faz. Você entende? Porque se aprende. É uma maneira até de entreter. Mas eu não estou falando exatamente a meu respeito. Estou dizendo como filosofia de governo. Você tem que ter gente preparada. Está certo? E o PT, em geral, não tem gente preparada. Então, você vai dizer, mas a explicação é essa, falta de preparar. Tem um peso grande. Como é que se faz para quebrar esta equação? Para sair do politicamente correto, daquilo que é demagógico, que é o conveniente a curto prazo. E o político ter que falar a verdade, ser antipático e ter que mostrar qual é o caminho correto e, mesmo assim, ter sucesso. Porque o John Kennedy dizia no início dos anos 60. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. O que eu noto é que nós temos a tendência de esperar sempre o Estado, a expressão do Galdemir Storquato, como uma vaca em que você vai botar a boca e mamar naquela teta. Como sair dessa sinuca de bico ou dessa situação de crise? Mas eu acho que você tem que ter também preparo político para isso. Porque ninguém vai ficar fazendo discurso só de masoquista, entende? Você tem que saber fazer. Por exemplo, levar o legislativo. Se você trabalhar bem com o legislativo, você consegue aprovar as coisas sem um custo alto. Você tem que tratar todos os deputados oposição ou que apoiem o governo da mesma maneira. Porque você tira, não exacerba tanto a oposição. Então, você tem que dar ao deputado, ao senador, o faturamento político das coisas que você faz na sua região, no seu Estado. Eu vou dar um exemplo. Eu era ministro da Saúde. Nós pegamos um dinheiro do Fundo da Pobreza para investir nos municípios mais carentes do Brasil na área de saneamento. Pelo chamado Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Nós fizemos isso dentro do Ministério. Não perguntou para ninguém. Não pediu para nenhum governador, senador, deputado indicar os municípios. Porque senão, apesar da política, nós queríamos os mais pobres. Uma vez definido tudo, o que eu fiz? Anunciei? Não. Chamei senadores, deputados, governadores e falaram, vão lá anunciar que vocês pediram essas obras e que o governo vai atender. Você percebe? Pô, para o sujeito, você sabe disso. Você é o presidente da Assembleia. É gesto, é gesto. Está certo? O que o deputado mais quer na vida? Se reeleger. É gesto. É gesto. É gesto. É gesto. É gesto. É gesto. É gesto.